Aqui na Diret 360, vamos escutar Legião Urbana Tempo Perdido Todo o Tempo do Mundo Todos os dias, antes de dormir Lembro, esqueço como foi o dia Sempre em frente Não temos tempo a perder Nosso suor sagrado É bem mais belo que seu sangue a barro E tão sério Que selvagem 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 Veja o sol dessa merda tão cinza A tempestade que chega é da cor dos teus olhos Dos teus olhos Então me abraça forte Me diz mais uma vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Temos nosso próprio tempo Não tenho medo do escuro Mas deixe as luzes O que foi escondido O que foi escondido é o que se escondeu E o que foi prometido Ninguém prometeu Nem foi tempo perdido Somos tão jovens Tão jovens Tão jovens O que foi escondido é o que foi escondido O que foi escondido Transcrição e Legendas Pedro Negri